Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco, espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, neste vídeo vamos tratar sobre o assunto do paciocínio com a Havan. No primeiro momento, o site Lancinete mencionou que o paciocínio entre Vasco da Gama e Havan seria na casa de R$ 2,5 milhões, podendo chegar a R$ 3,5 milhões. Hoje, o canal Atenção Vascaínas, canal aqui do Youtube, mencionou que o paciocínio com a Havan poderia chegar a R$ 5,5 milhões. Informações desencontradas. Respeito o Lancinete e o Atenção Vascaínas, que é um canal especializado em furos de reportagem. Essas especulações que andam acontecendo no Vasco, no que entangenciam reforços, salários, patrocínio, isso tudo ocorre pela falta de transparência dessa diretoria. É por isso que há esse problema de informações desencontradas. Cada um fala uma coisa, fica uma confusão na cabeça do torcedor vascaíno, e ninguém sabe ao certo quanto que será esse paciocínio. O pessoal do Vasco deveria vir a público, como eles fizeram no contrato com a Diadora, e eu parabenizei aqui, e expor quanto o Vasco vai ganhar. Esse tipo de resposta tem que vir por parte do Vasco da Gama. E não adianta falar que as informações são confidenciais, porque o contrato com a Diadora foi vazado. A gente está cobrando aqui pela transparência. O torcedor do Vasco, ele tem que saber quanto que esse patrocínio vai gerar para o Vasco anualmente. Isso é uma contraprestação de serviços. Quem coloca dinheiro no Vasco, são os torcedores. Então, tem que ter transparência. Essa coisa de vazar notícias exclusivas, ora para um, ora para outro, isso é errado. Tem que vazar publicamente para todos. Ninguém é mais Vasco do que o outro. É dois milhões e meio. Vem a público e fala. São cinco milhões. Vem a público e fala. Ah, dois milhões e meio. É pouco. Mas seja honesto com o torcedor do Vasco. Seja honesto. Que haja transparência. Coloquem. Lá no site do Vasco da Gama. Não precisa colocar cláusula por cláusula contratual. Mas o que tangencia valores, o torcedor do Vasco tem que saber. O que funciona de transparência O contrato da Diadora tem que ser feito também para todos os contratos do Vasco. Essa coisa de que contrato é confidencial. Isso é para passar a mão na cabeça De gente que não quer transparência dentro do Vasco da Gama. Então já passou da hora De ser sincero. O torcedor do Vasco da Gama Ele tem entrado em contato comigo Inscrito Ou pessoas que Visitam o canal Para falar que não aguenta mais Essa coisa De notícias De notícias Falácias Jogadas Ao vento Sem confirmação Por parte da diretoria do Vasco da Gama Que é omissa Nesse sentido Que deveria vir a público Trazer à luz Olha Conseguimos fechar o contrato Vai ser isso que a gente vai receber E pronto Agora é uma brincadeira De esconde, esconde De esconde, esconde E a gente não sabe Nem qual é a prioridade Neste momento O Vasco da Gama Não sabemos Eu sou a favor Só para deixar claro aqui A qualquer empresa Que patrocine o Vasco da Gama Seja ela estatal Ou privada Desde que Haja transparência Entre as partes E que o Vasco Venha receber O que efetivamente Ele merece receber Essa é minha opinião Então Alexandre Campelo Torcedor do Vasco Quer saber É 2 milhões e meio É 3 milhões e meio São 5 milhões Tomara Que o canal Atenção Vascaínos Esteja certo Que esse contrato Possa chegar até 5 milhões Que será muito bom Para o Vasco da Gama Agora Essa notícia Tem que vir Por parte Daquelas pessoas Que trabalham No marketing Do Vasco O jurídico O administrativo Para os torcedores Do Vasco da Gama Ficar inteirado Naquilo que Efetivamente Está acontecendo No clube Porque cada um Fala uma coisa Diferente Muita desorganização Falta de transparência E as coisas Ó E estamos Acompanhando A situação De salário De atletas E funcionários A questão De reforços E se esses salários Não forem pagos Até amanhã A gente vai se manifestar Aqui no canal Saudações Vascaínas a todos Mais tarde Tem mais vídeos E Vasco neles Valeu